Pessoal, estou aqui com essa lanterna, olha pra você ver, essa lanterna ela tá meio apagada né Olha aqui pra você ver, o que que nós vai passar nela? Silicone gel Vamos abrir aqui pra você ver Opa, não cai não, olha pra você ver Agora, eu tô com o aplicador aqui ó Ó Olha pra você ver, agora nós vamos passar aqui Vamos passar nela todinho Vamos ver como vai ficar esse silicone gel nessa lanterna Ninguém até hoje, eu vi fazer isso Ninguém fez até isso até hoje, vamos ver como que vai ficar, tá bom? Olá pessoal, olha agora vamos dar lustro pra nós ver Que jeito que vai ficar Vamos ver Ó Vamos ver Agora Uuuu O que que é isso? Ficou? Foi muito bom, uai Olha como que ficou Você tá vendo? Linda, 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 linda Olha pra você ver Vou pôr de bem mais longe Olha como que ficou a lanterna Não ficou bonita? Fica com essa dica aí Compartilha Comenta Fala o que que você achou Valeu Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau